Olá, meus amigos! Enquanto Viktor Orban fez a sua viagem de paz, encontrando-se com Zelensky, Putin, Xi Jinping e Donald Trump, agora o exército alemão, a chamada Bundeswehr, publicou um plano para uma guerra com a Rússia, onde 800 mil soldados da OTAN estão planejados para participarem. O exército alemão elaborou um plano no caso de uma guerra total com a Rússia. O plano tem o codinome Plano Operacional Alemanha. O plano foi desenvolvido por especialistas e serviços, inclusive de ministérios federais, administrações estaduais e serviços de emergência. Eu tenho certeza também que eles planejaram isso só pensando no bem-estar da população. O exército alemão desenvolveu um plano de operações para a Alemanha no caso de uma guerra com a Rússia. O plano cobre temas que vão desde a segurança interna e a proteção de infraestruturas críticas de defesa até o planeamento para o crescimento das milícias e da defesa nacional, disse o brigadeiro-general alemão Thomas Hambach. O plano também prevê a possibilidade de uma rápida redistribuição das tropas da OTAN através da Alemanha. Novamente, a Alemanha se encontra no meio de um futuro, provável futuro, grande conflito e está organizando tudo, gente. A Alemanha ainda sabe como se devem fazer as coisas, né? No caso de uma ameaça grave no lado oriental da aliança, as tropas alemãs e aliadas teriam de ser relacionadas, relacionadas, realocadas, aliás, por toda a Alemanha, incluindo através da Bavia Bavária, onde o Caio vive. Num espaço de tempo muito curto, disse o general, brigadeiro-general. Se houvesse uma escalada no lado oriental da OTAN, centenas de milhares de soldados teriam de ser realocados. Diz um documento convidencial, já não é mais convidencial, né? Até o Caio fala sobre isso, do sexto alemão, que descreve um plano de ação no caso de tal desenvolvimento. E já que o plano deixa de ser um plano convidencial, agora o lado do contraente também já sabe desse plano. Muito interessante. Publicar o seu próprio plano e achar que o contraente não vai ficar sabendo. Se a situação piorar, está prevista a realocação de cerca de 800 mil soldados e 200 mil equipamentos da Holanda Bélgica e partes ocidentais do país. A operação duraria de três a seis meses e a escolta militar poderia se estender por mais de 13 mil quilômetros. Bom, o que tudo pode acontecer enquanto eles estão carregando tudo para a fronteira, de repente até ali, o outro lá também não é burro, né? Já entrou em ação. O sexto alemão atribuiu um papel fundamental à autostrada A2, que vai de Oberhausen no oeste da Alemanha até o Berliner Ring. Então, atenção, vocês que vivem perto da autostrada A2 ou A2, futuramente, se tudo é errado, vocês também vão correr perigo. As escoltas devem poder parar a cada 300 a 500 quilômetros. Se as principais rodovias não forem transitáveis, também deverão estar disponíveis rotas alternativas. O gargalo, no entanto, é a ponte Ruanwati, com quase 1,2 quilômetros de comprimento, sobre o rio Elba, perto de Magdeburg. Se for destruído por sabotadores ou mísseis, a A2 fica completamente paralisado. Isso se chama um ataque à infraestrutura do contraente. E aí vocês já escutam ou ficam sabendo quais seriam as consequências. completamente paralisados. Acabou-se, gente. A principal tarefa da Alemanha no plano é fornecer às tropas da OTAN combustíveis, alimentos, medicamentos e tudo o que necessitam para as operações militares no flanco oriental. Quer dizer, a população vai sangrar. O estoque da população, tudo vai para os militares da OTAN, se for preciso. Isso também significa que todas as ligações rodoviárias e ferroviárias, bem como a infraestrutura portuária, nesse sentido, serão utilizadas exclusivamente para fins militares e o tráfico das cidades será completamente fechado ao tráfico civil. Explicou uma porta-voz do Ministério do Interior alemão. Tudo isso, todos esses planos são publicados e a população me parece que ainda não entendeu. O que é pra mim? Um oficial do Exército alemão confirmou que, entre outras coisas, está planejada a construção de campos de prisioneiros de guerra, gente, até esse ponto. É dada especial atenção ao controle de catástrofes e as medidas para proteger a população civil. O plano prevê a conversão de caves, parques de estacionamento e estacionamentos subterrâneos e estações de metrô em abrigos, a preparação dos hospitais para um repentino afluxo em massa de feridos durante um longo período de tempo. O racionamento de alimentos, o anúncio de evacuações e, acima de tudo, a reintrodução do serviço militar obrigatório, gente. É. Então, os planos foram abertos para todos que tenham interesse ficarem sabendo o que pode acontecer nos próximos meses e, às vezes, resta agora esperar a situação do povo. Mas, talvez, o povo, a maioria, nem está ali para se interessar para esses planos. Eles simplesmente dizem eu não quero saber se isso realmente acontecer. Acabou-se. Então, agora vou fazer a minha festa. Mais ou menos assim. Gente, o plano está aí. Vamos esperar nos próximos semanas e meses o que mais vai sair disso. Foto e abasto. Mano coração. Até no próximo vídeo, gente. Cuidem-se.